As obras de aplicação em Antipó continuam no bairro Santiago e Santa Maria. Hoje, a Rua Bracatinga recebe o pavimento que garante melhores condições de acesso a todos os moradores. A aplicação do pavimento alternativo contempla aproximadamente 4 quilômetros em mais de 10 ruas da região e complementa o programa de pavimentação executado pela Prefeitura em diferentes bairros do município. O tratamento em Antipó consiste na aplicação de camadas de material compactado sobre a superfície de vias não pavimentadas. As obras proporcionam mais comodidade para motoristas e pedestres e eliminam o excesso de poeira e lama em dias de chuva. Comerciantes e moradores já sentem a diferença. Há 30 anos que eu moro aqui, se passasse uma carroça aqui, tombava. Agora, graças que o atual prefeito está dando uma rua digna para a gente, que eu não tinha nem condições de sair com meus veículos. Agora, pelo primeiro prefeito que está empregando as verbas adequadamente. Continua assim que a gente roda pelo município e está vendo grandes obras.